Mais um vídeo para vocês galera, e agora um fragante de traição aí, um fragante de traição animal, para vocês darem um pouquinho de risada, descontrair, presta atenção nesse vídeo desse gato aí, o gato está ali se acariciando com a outra gatinha e chega uma outra gata e pega no fraga, o gatinho fica sem reação, imóvel, a coisa mais engraçada do mundo. Acompanhe o vídeo aí, deixe seu like no vídeo aí, o seu comentário, tá? Tamo junto, até o próximo vídeo do canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho